A CIDADE NO BRASIL 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 A DOC correto. Fica meu legislativo e a administração e, claro, de pique condiado com a secretaria e caminha para o setor pessoal para não ficar esse jogo de burra. Faz um acordo que, de repente, o acordo não é cumprido e há uma insatisfação e depois a gente não pode falar porque se falar está sendo está aborrecendo e aí é o seguinte essas coisas a gente precisa estar resolvendo na gestão para que esses pequenos detalhes, que são pequenos detalhes não venham causar grandes problemas para um contingente maior. Então, assim, eu peço ao sindicato que, imediatamente, a administração da Prefeitura ao Executivo para saber, visto que segundo o setor Rogério, depende de uma gestão de contabilidade e aí a contabilidade, ela é uma competência da administração para fazer essa alteração do projeto. Mas o projeto chega a essa casa adequada e que depois a própria administração, claro, convidada com a secretaria, a secretária, a pessoa responsável pela pasta, em caminho para o setor pessoal e faça as revistas de indigência. Porque no meu entendimento, e creio que assim não é, o responsável pelo setor pessoal é a administração da Prefeitura, é a Secretaria e a administração. É ela que faz o envio para o setor pessoal, para proceder com as mudanças, assim como através da administração que caminha para o legislativo, o projeto. Então, assim, para não acontecer o que aconteceu com a educação, visto que o tempo urge, o tempo urge, há um intervalo muito pequeno, vocês precisam do dia de mão, cobrar, e essa mensagem vai chegar também ao Executivo, para que o projeto chegue logo essa semana aqui, para parecer também ser analisado pelos vereadores que fazem parte da comissão, e depois, imediatamente, vocês cobram da administração o envio para o setor pessoal os encaminhamentos necessários. Ok? Então, assim, vai uma crise que dá gestão nesse sentido para a gente não fechar uma forma com a categoria do sindicato e depois fica descansado. Aí o sindicato se desgasta porque os bíblicos dos sindicatos às vezes pensam que é até uma fragilidade nossa. Mas por uma questão simples deixa de acontecer. Então, assim, eu sugiro a vocês aí, trabalhadores, que de antemão já pressionem logo para que esse projeto seja encaminhado para essa casa e na terça-feira ele já está aqui pronto e assim que foi aprovado, solicitar da administração esse diálogo que compreta a administração fazer esses procedimentos errados. Continua, franqueada, a palavra. Bom dia a todos, meu presidente, todos os oradores, eu queria saudar todos vocês em nome do meu amigo Zé Carlos, dos agentes de Elenias e agentes comunitários com essas pessoas que vocês estão muito bem representados por ele. Em relação a algum agente, vocês já ouviram, só basta chegar aqui. Chegando aqui não tem dificuldade nenhuma, não só em vocês, quanto outros já chegaram aqui, professores, e também não teve dificuldade nenhuma, não vai ser de vocês que vai ter essa dificuldade. Basta chegar e a gente aprova. Está em recesso e não chegar, fala do presidente com o voto, qualquer dia a gente vem e aprova. Deve ser de recesso. Mas eu acredito que deve chegar quando a gente está em recesso. Estava ouvindo aqui diretamente a política da típica, da cípica. Talvez alguém, algum de vocês, às vezes fiquem sem entender de fato o que acontece. Hoje eu não quero nem mais discutir porque aprovou. Hoje eu não quero nem mais discutir. Nós sabemos que de boa parte a população paga o valor um valor de um real, dois reais, cinco reais, dez, vinte, trinta, de acordo com quem consome. Nós sabemos. Naquela oportunidade veio a esta câmara a taxa de iluminação pública. Eu votei contra. Votei e votaria a conta. Por que eu votei e votaria a conta? Votaria a conta pelo simples fato. Aí se fala que não está se pagando vinte e oito mil realmente. Se você tem vinte e oito mil reais que paga todo mês essa taxa de iluminação pública que você deixou de pagar esse dinheiro teve que sobrar. Então esse dinheiro tem que ser direcionado para alguma coisa. Agora votaria a conta pelo simples fato. Não existe a história de iluminação para melhor. Existe sim a entrada na cidade que foi uma boa estadual que uma cidade fez que estão melhorando a iluminação pública. Agora o que existe é a estrada baixa de iluminação pública servir de iluminação pública e se paga dois mil 500 reais prolongando aquela estrada. Perfeito. Pelo a operação da estrada. Existe quando ele a pouco foi na choupinha que a Dilso posso falar ou não? A Dilso me ligou muito pedindo não poder comportar na quadra mas ele no estado e eu disse olha eu sinto muito mas existe uma taxa de iluminação pública existe um órgão público eu não te dou se você quiser uma bola eu vou te dar uma bola eu vou te dar mas ele disse não dá tudo bem a Gumi ele tem a Gumi ele entendeu estava escura a quadra eu não sei se já botaram a lâmpada então hoje eu me escuto o que não está se fazendo hoje eu me escuto as lâmpadas que existem apagadas pelo município hoje eu me escuto que não se coloca a graça de energia na localidade em algum lugar isso que não tem da maneira que tem que ser feito porque antigamente se pagava taxa de iluminação pública se colocava as praças de energia então tem o dinheiro do sítio tem uma conta que você recebe um valor de 3, 4 mil pode ser gasto com essa taxa de iluminação pública então antes se pagava se iluminava hoje se paga não é deixou de pagar e não se faz então eu voltaria contra não é porque só o governo do prefeito do painão o ex-prefeito duas vezes mandou esta casa eu o vereador de já não é o todo mais e na verdade todos foram ganhos partindo por a gente todos foram ganhos e votar contra agora eu voltei contra e votaria de novo se viesse nessa casa mas agora eu não ia estar lá discutindo a respeito disso porque a gente tem que cobrar iluminação pública de qualidade o que tem que cobrar agora é isso e se você já fez a sua residência existe um braço de energia que queimou você tem que ligar você tem direito que você está pagando olha aqui na rua o endereço que está o braço está queimado vocês tem que fazer esse papel agora só cabe a nós agora fazer esse tipo de cobrança em relação a parte de iluminação pública eu queria fazer mais um comentário para o encerro na sessão passada na sessão passada estava aqui dentro da cama na sala de fumo veio o secretário dos serviços públicos e o engenheiro da prefeitura chegam aqui olha só naquele momento eu nem nem disse falei eu chego aqui questionando conversando com a gente velha doce o que a gente achava sobre essa praça que estavam que estão mexendo qual lado aonde fica a rua melhor do lado do carro ou do lado do diálogo aí eu disse aí eu disse pra ele eu disse pro gente eu acho que a prefeitura e o prefeito teve tempo suficiente pra sentar e discutir com a população com o comércio pra saber onde era que ficava melhor nessa rua já tá vendo que a via vai ser a via de carro vai ser do lado de lá aí eu perguntei ao engenheiro faz feito algum estudo de mobilidade não então infelizmente eu não posso te dizer nada aí depois eu aí parou a conversa lá aí eu fiquei analisando voltei vereador Choupinha tava no misturo aí mais dois vereadores conversando eu disse Choupinha já que ele tá querendo ver saber o que a gente achava de tal de tal de tal eu acho que o lado de lá é melhor eu acho então o lado de lá calçadão sendo do lado de lá seria o melhor e as viras de movimento de carro seria essa até porque você pegaria daqui e já ia até a delegacia uma via só porque a gente vê a gente vê a dificuldade a gente vê a dificuldade quando se passa carreira se passa tem trem que vai pra Maradona que vai de lá o que é as vezes o cara vai pular vai pular e volta aqui pela ponta não porque não tem a série ah mas vai empurrar o povo lá na ponta faz sim mas vocês não acham se a vida fosse direta não seria melhor eu estou avisando aqui agora estou avisando agora vocês não vejam o transtorno que vai ser se fosse do lado de cá não quero dizer que não teria mas seria muito menos que vai ser do lado de lá depois de inaugurar o senhor presidente e não leve a mensagem presidente que se pense logo na viabilidade de agente de trânsito alguma coisa para que se não se pare em casa aqui todos nós inclusive eu não tenho carro a gente para aqui para ali para em qualquer lugar e se essa via mesmo de lá recendo não vai lá recendo não tiver agente de trânsito nessa via vai atrapalhar tudo isso aí aí em São João que é a festa é aqui antes você recuava o palco isso vinha por aqui você fazia via assim né você recuava o palco e passava por trás e agora como é que vai ser em tempo de festa vai ser uma via só antes que a via passava aqui por trás e recuava o palco então eu estou falando a respeito e se pense nessa situação as festas de São João não estão chegando aí se eu não vou ver o palco vai ser essa rua vai ter que passar mais carro agora eu vou dizer só e simplesmente porque aconteceu por que por que ficou dessa maneira porque esse lado beneficia empresário e comércio ligado ao grupo por que do lado de lá que a FB beneficia a outros empresários que descarregam e carregam e todo mundo conhece que é que não precisa estar dando nome não precisa dar nome a escolha foi só exclusivamente nesse sentido porque o prefeito secretário hora nenhuma sentou em lugar nenhum para discutir para discutir qual seria o melhor o lado no mesmo dia foi no dia seguinte presidente houve uma reunião aqui no mesmo dia no mesmo dia no mesmo dia aí eu se poxa acho que eles ouviram e sentaram para discutir qual seria o lado dessa praça não foi isso comerciantes pediam para que não fechasse a praça como está fechada a praça eu pensei até que ia se discutir qual seria o lado mas infelizmente o lado do Davia o lado do Calçadão foi foi só exclusivamente da maneira que estou falando por pedidos perguntei ao vigieiro houve algum estudo de mobilidade não houve então a gente está aqui e vocês veem o que é que acontece nessa praça aí para cá ali para do lado e a entrada então vai logo a sua gestão se cria gente entrando que municipalize entrando que faça alguma coisa porque continuo falando vai ser um caos logo agora no São João e se não administrar certinho tomar conta dessas vias aí vai ser o maior problema aqui de carro para ver no outro município e a escolha do lado pois nós continuamente questão política para beneficiar A, B e C muito obrigado